O Superior Tribunal de Justiça cediu o lançamento da obra traduzida com os principais estudos do economista britânico e vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Ronald Harry Coase. A obra Afirma o Mercado e o Direito foi apresentada em um evento no espaço cultural do STJ com a presença da presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz. O livro aborda as relações entre direito e economia e conta com um estudo introdutório de 57 páginas do ministro Antônio Carlos Ferreira. Ele explicou que teve a intenção de aproximar a obra do economista britânico à realidade do país. A importância do trabalho é aperfeiçoar, busca aperfeiçoar esse diálogo entre a economia e o direito, e a inter-relação entre essas duas ciências. De modo que as duas mantenham sua independência, mas tenham plena consciência da repercussão de uma na outra. O livro faz parte da coleção Paulo Bonavides, sob a direção do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Na cerimônia de lançamento, ele destacou que a análise sobre direito e economia representa um avanço para a literatura jurídica brasileira. Afirma o Mercado e o Direito, cujos trabalhos de tradução, revisão e edição começaram há três anos, é uma contribuição ao pluralismo de ideias e para uma maior interação entre a academia, judiciário e a sociedade. O professor da Universidade de São Paulo, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que também coordenou a obra, ressaltou que os estudos que levaram o economista Ronald Coase ao prêmio Nobel são do século XX, mas o conteúdo ainda dialoga com a realidade atual sobre direito e economia. Ela tem um caráter dúplice, ela auxilia juristas a entender a economia e economistas a entender o direito. Agora, a definição da obra para dimensionamento do Estado brasileiro, isso é um tanto quanto relativo, porque o foco da obra não é uma perspectiva de Estado máximo ou Estado mínimo, é uma perspectiva de que o Estado deve regular, mas deve regular com eficiência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também esteve na apresentação do livro. Para ele, é importante trazer para o contexto brasileiro a obra de Ronald Coase, que foi um marco para a evolução da economia na época. Foi um salto muito grande na eficiência da sociedade humana, quando as pessoas cada vez mais começaram a ter normas e estruturas e instituições que garantissem a confiança entre pessoas que não se conhecem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto